Música Olá amigos, sou o Coronel Cacheta, Polícia Militar de Goiás Estou aqui no posto Aparecidão, no protesto dos caminhoneiros, na greve dos caminhoneiros Bom, eu ouvi o pronunciamento do presidente Temer e eu gostaria de dar uma resposta para ele Dizer para ele primeiramente que ele é um grande mentiroso Ele disse que vai desobstruir as rodovias federais Primeiramente Temer, como se vê aqui as rodovias federais não estão obstruídas Então você não precisa colocar o exército ou chamar a polícia para tirar o povo da BR Porque a BR não está obstruída Outra coisa, grande mentiroso Temer, Pinóquio O acordo que você anunciou entre o governo e os caminhoneiros é uma grande mentira Prova disso é que os caminhoneiros estão aqui na BR Você fez acordo com algum sindicato pelego aí que não tem representatividade A imprensa tem mostrado apenas o lado ruim do movimento Mas os brasileiros estão com os caminhoneiros Então, se os militares, se nós militares tivermos que escolher entre um governo corrupto igual o seu E todo esse sistema corrupto que está aí no STF, no Congresso Nacional e no Poder Executivo Eu vou dizer para você uma coisa Os militares não tem que escolher entre um governo corrupto e o povo Porque os militares já escolheram o povo Os militares estão com os cães, estão com o povo Os militares estão com os caminhoneiros É só para você saber, Temer Quem sabe não te avisaram ainda A proativa do Exército Brasileiro Dando todo o apoio aos caminhoneiros E deixo claro Quando o presidente Michel Temer diz Que vai utilizar da força Das forças federais Para lutar contra os caminhoneiros Te garanto que o Exército não vai fazer isto O Exército não vai atuar contra a população brasileira Isto aí é atitude de comunista, de ditador Que não sabe para onde correr Michel Temer está acuado Está sendo responsabilizado criminalmente Não tem moral para continuar no governo Não tem força no governo federal Então o que ele tem que fazer é o seguinte Presidente da República, Michel Temer Renuncie enquanto é tempo Porque a sua vergonha está chegando em público Mais do que já existe Então o senhor tem que renunciar Porque o Exército em si, pelo que eu conheço Não vai bater em caminhoneiro Não vai bater na população Não vai acuar a população brasileira A população brasileira tem que sair todos das ruas Ajudar o Exército brasileiro Ajudar os caminhoneiros E nós lutarmos por liberdade Não podemos aceitar que esse bando de bandido Que estão aí contando com eleição Com as urnas fraudáveis Para surrupiar, enganar e implantar uma ditadura comunista Em 2019 E eu tenho certeza que o momento da vitória O momento certo de nossas lutas estão começando agora Parabéns caminhoneiro Por ter dado esse pé, pontapé inicial na bola O jogo com o povo brasileiro Estamos aqui em Brasília Saindo aqui da Praça dos Três Poderes Vem aqui trazer a novidade Que o ministro da Defesa Se encontra agora encurralado Em uma reunião com os militares Ou seja, temos que acreditar Que o ferro pode entrar a qualquer momento Que a chibata vai acontecer a qualquer momento Eu acredito na intervenção militar Eu acredito no povo brasileiro E parabéns a todos os brasileiros Que estão nesse movimento A Rede Brasil através do UNT João Guerreiro O Renato aqui de Brasília E eu, Sargento Roseno Junto com todos os senhores Lutar sempre Sem nunca pensar em desistir Porque quando você tem um objetivo a alcançar Você tem que ter a força de vontade De conquistar os seus objetivos Que é a libertação do Brasil Por uma nova nação Sem corrupção Sargento Roseno Junto com o povo brasileiro Vamos à luta Nunca pensar em desistir Juntos Somos mais fortes Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube Marque o sininho de notificação E dê aquele like Assim você estará incentivando Para que outros vídeos possam ser postados